Um corretor credenciado, ele está hábito a lhe ajudar em todo tipo de situação. Você vai comprar um imóvel hoje, você não sabe se é a área vermelha, de onde é mesmo que vem a nascente, você não sabe se é nascente, se é poente, você não sabe se ele tem algum tipo de documentação irregular, tipo se a certidão negativa de ônus está ok, se não tem algum tipo de hipoteca, você não sabe se a certidão de trabalho, se tem alguma dívida trabalhista está ok, você não sabe se a certidão da Receita Federal está ok. Então são várias certidões que o corretor tem que tirar, até mesmo a certidão de interdição, para ver se a pessoa já tem uma certa idade, se ela pode assinar esse documento ou não, que é tirada via fórum. Tem muitas certidões que são tiradas que são gratuitas. O corretor, o papel dele não é só fazer a venda e sim orientar. Quando você contrata um serviço de um corretor de imóveis, ele tem que dar o início, meio e fim para o cliente. Porque você tem que deixar o cliente satisfeito com o seu trabalho e tal.